Todos os dias é desenvolvimento de firmware, de software e hardware também. Vou falar um pouco para vocês hoje sobre um conceito bastante estranho, mas verdadeiro, que nós todos estamos sofrendo o tempo todo. Eu chamo isso de a sociedade bugada, ou seja, a forma que todos nós, inclusive nós, programadores e engenheiros, somos dessensibilizados pela responsabilidade de produzir sistemas sem bugs. Parece que os bugs hoje em dia passam batidos, né? Ah, esse negócio está bugado. Bugado, não tem problema nenhum. Enfim, não é bem assim. A gente precisa tomar responsabilidade sobre os bugs que a gente produz todos os dias. Vamos falar um pouco sobre alguns conceitos, como isso são bugs ou são falhas de projetos. Vamos dar o nome correto aos bois para enfrentar as necessidades e responsabilidades que você tem como desenvolvedor, como engenheiro, como programador, como testador de sistemas. E vamos dar uma visão um pouco mais fora da caixa, digamos assim, de comparação do que a gente faz no dia a dia, software e hardware, com outras áreas de engenharia que não tem problema nenhum de serem identificadas como falhas e não como bugs. Então é muito comum a gente falar, ah, esse Windows está bugado, esse sistema, putz, deu pau. Esse hardware está bugado, deixa eu trocar. Esse meu iPhone pegou fogo, bugado. Enfim, caixas eletrônicos. A gente está acostumado no dia a dia com os bugs das coisas, né? Os bugs das coisas, enfim, natural, tecnologia, coisa que não funciona direito. Vamos trocar, vamos comprar outra, né? Isso daqui você acha que é um bug? Uma ponte que caiu por falha de projeto, de engenharia, matou pessoas. É uma coisa bugada, né? Vamos, bom, enfim, coisa que acontece com a ponte, né? Quer dizer, não é isso, né? Há uma responsabilidade de engenharia que é muito clara, muito fácil de perceber em outras áreas da engenharia. Se essas estruturas aqui estivessem bugadas, modelo matemático um pouco mal feito, elas vão cair. Vai dar um vento, elas vão cair. Todos aqui estão capazes de morrerem por causa disso. Isso tem uma responsabilidade bastante grande, né? E a infraestrutura, a infraestrutura digital, as coisas que fazem parte do dia a dia e que vão permitir você entrar em situações, permitir você ficar dentro de um prédio, como o prédio reage aos sistemas, hoje está se transformando em tecnologia de firmware, em tecnologia de hardware, de eletrônica. Então, esse tipo de bug não pode atingir a infraestrutura eletrônica, né? Outra coisa, já um pouco mais na transição, né? Desde 2009, a Toyota vem enfrentando denúncias nos Estados Unidos de sistemas de carros, principalmente Lexus e Camrys, que usam sistema de controle de motor, controle de aceleração, feito pela Toyota, para toda essa linha de carros de luxo. E há um bug gravíssimo nesses sistemas, é, na verdade, uma falha de stack, um stack overflow, que aconteceu dentro do sistema operacional do sistema de controle de motores da Toyota. E ela vem, durante cinco anos, desde 2009, ela vem negando que isso era um problema dos carros. Talvez vocês lembrem daquele negócio, ah, é o tapete que gruda no freio e aí aperta o acelerador, então é o tapete, colocaram um velcro no tapete para resolver, colocaram um pino no tapete, enfim. É um bug de software, realmente. Esse bug chegou a matar 89 pessoas. E especificamente, só para ilustrar, no sistema operacional do controle de, no engine control unit desses carros, existia um certo process, foi chamado de process X, process X, e esse process era responsável pela aceleração, por perceber o sensor de aceleração do pedal e controlar a injeção de combustível na aceleração do motor. Acontece que o próprio process X olhava para si próprio para ver se ele estava funcionando bem. E em carros um pouco mais luxuosos, como o Lexus e o Camry, tinham mais coisas na eletrônica de bordo, e fez com que esse process X fosse colocado no limite do stack, e o stack era pequeno demais. O process morria, e o sistema não sabia que ele morria, porque ele era o próprio responsável pela sua própria detecção de se ele estava vivo ou não, e o carro simplesmente acelerava descontroladamente até bater em alguma coisa. Detalhe interessante, se você pressionasse o acelerador até o fim e voltasse, e depois pressionasse o freio até o fim e voltasse, o sistema voltava ao normal. Quem é que ia pensar em pressionar o acelerador até o fim quando o carro está acelerando até o fim? Enfim, em 2014 e até hoje, a Toyota tem aumentado cada vez mais o liability fine que ela vai pagar. Até agora ela está em cerca de 1,3 bilhões de dólares para esse processo. Mas isso é uma falha de design de software que foi acobertada pela empresa durante muito tempo, e a cultura de desenvolvimento da Toyota deixou que isso passasse. Isso é só um dos exemplos. Em Oakland, em 1989, aconteceu aquele, bom, no norte da Califórnia inteira, o terremoto de Loma Prieta. Esse foi um terremoto bem importante, porque o Vale do Silício está lá, e todas as centrais de inteligência de grandes empresas estavam lá, mas matou 63 pessoas. De novo, esses sistemas são sistemas de engenharia civil que foram atacados por uma força da natureza. Depois de 89, pontes mais resilientes e mais capazes de aguentar terremotos foram feitas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A gente tem pontes hoje estalhadas, etc., que foram feitas com tecnologias de terremotos, embora a gente não tenha aqui terremotos muito grandes. Mas, porém, o que acontece? A resposta da engenharia a ataques desse tipo é fazer uma engenharia melhor. Está certo? Vamos falar de bugs. O primeiro bug documentado, digamos assim, isso é anedótico, mas é verdade. Em 1947, um dos programadores do computador Harvard Mark II, inclusive esse Harvard aqui é que criou o conceito de Harvard Architecture, ele tinha uma emumora de programa, uma emumora de dados separada. No Mark II, era um programa em 47, um computador em 47, feito com relês. O computador inteiro, o programa, a emumora de programa, a execução, o storage, era tudo feito com relês. E o que acontece é que eles eram quentinhos e atraíam insetos. Então, um dos programadores, dos engenheiros responsáveis, pegou uma dessas mariposas que estavam grudadas num dos relês do sistema de sequenciamento de programa e colocou na sua agendinha, falando Relay Moth. First actual case of bug. Enfim, isso criou uma anedota de Ah, está bugado e tal. Foi daí que criou o processo de debugging kit. Esses grandes computadores da época de 1940 e 1950 tinham debugging kits, que eram caixas com mata-moscas, inseticida e coisas desse tipo. Dali que vem o negócio de debugging. Está certo? Enfim, o que acontece é que a gente trata o termo bug com um humor até hoje por causa dessa trajetória. Mas não é bem assim. O sistema, os bugs são causados por pessoas, não por insetos. E quando você tem falhas de design de engenharia em hardware ou em firmware, há uma ligação da natureza dessa falha com o processo que criou aquele software, com o programador. Quer dizer, programadores são pessoas que criam bugs. Essa é uma definição do que fazemos. Criamos bugs o tempo todo. Mas, num tom menos humorístico, é necessário que se faça, que se trate desses bugs, dessas falhas de sistemas e falhas de segurança que são inerentes, de uma certa forma, da tecnologia pelo processo de criação dela. De quem é a culpa? A culpa é sua. A culpa é sua se você for um programador, se você for um engenheiro, se você for uma pessoa que está envolvida com testes e sistemas. Ou seja, se você for do grupo de pessoas que estão aqui reunidos. Pessoas que tentam entender a tecnologia e fazê-la. Ao fazê-la, saiba que há uma responsabilidade que vem junto com o território. A responsabilidade é que é sua culpa se alguém morrer por causa do seu software. Então, vá dormir direito quando um avião caiu por causa do seu sistema de firmware que controlava o radar. Ou o seu sistema de controle de motores do carro. Sistemas de firmware e sistemas inovativos, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, acabam em lugares que são essenciais e que realmente controlam coisas essenciais da sociedade. Portanto, vista essa culpa. O que acontece é que a culpa é de todos nós. O processo de criação da tecnologia está inerente no processo de fazer com que essa tecnologia se desenvolva para cá ou para cá. Ou seja, ela tem um comportamento específico de acordo com aquele sistema que foi programado ali. Na verdade, sistemas não são erráticos. As coisas são absolutamente explicáveis. Todos os bugs e todas as falhas de engenharia seguem o quê? Às vezes a física. Então, elas são explicáveis. Aquele transistor queimou. Por quê? Porque tinha corrente demais em cima dele. Aquele pedaço de software quebrou. Porque estourou o stack. Porque o buffer estourou. Porque alguém descobriu que tem uma falha e explorou essa falha. Então, você como programador precisa desenvolver sistemas que essencialmente não falhem. Saiba mais e mais e mais e mais até falar, ok, agora esse sistema está... Não falha. Tem vários submódulos aqui, subsistemas que controlam essas falhas. Porém, todos os sistemas falham. Quer dizer, é impossível você realmente matar todos os bugs. É possível você descobrir coisas que pessoas que vêm depois de você vão descobrir sobre o seu sistema. e é impossível você conhecer todos os stacks. Porém, você tem que tentar. Os softwares podem ser atacados. Os hardwares podem ser explorados. Isso são chamados de exploits. Agora, sentado na frente do computador fazendo o software, você tem que pensar no seu software já do ponto de vista dos exploits. Quais são os exploits que o meu software nesse momento, que esse pedaço, essa subrotina, essa função está sujeita a. Então, existem vários mecanismos. E você tem que saber como se defender deles, como projetar um sistema que são menos falíveis nesse sentido. Stack Overflow, Buffer Overflow, Library Abuse. Quer dizer, eu estou usando uma função de biblioteca não exatamente do jeito que ela está sendo projetada para ser usada. e eu estou guardando todas as minhas chaves nesse arquivinho aqui, desprotegido. Quem tem acesso àquele arquivo tem acesso às minhas chaves. Framework seguros. Ok, então, perfeito. Vou comprar um framework que é seguro e trata de tudo isso. E eu não tenho mais necessidade de saber esses detalhes importantes sobre segurança, porque é tudo um framework, certo? Seria perfeito, mas esse mundo não existe. Framework seguros não existem. Ah, eu vou aqui, eu estou em Python e agora tem esse framework que faz tudo por mim. Isto é mentira. Framework seguros não são possíveis. É possível você demonstrar que qualquer estrutura que tenha uma tecnologia de criptografia, se usada errado, não serve para nada. É como se você tem um cofre maravilhoso que o fundo está aberto. Então, eu vou lá e pego o dinheiro por trás do cofre. Quer dizer, framework seguros só são possíveis se quem está do lado de lá entre o teclado e a cadeira sabe usar os frameworks. Isso é fundamental. Portanto, a única coisa que a gente pode fazer é aprender como escrever software seguro. Saber como evitar os ataques. Ou seja, seja o hacker do seu próprio sistema. Essa é, na verdade, uma das recomendações mais importantes. Já que a gente está falando de hackers, etc. você tem que saber é necessário que você saiba como que aquele software que você está fazendo falha. É necessário que você saiba como invadi-lo. Se você não sabe isso é porque você sabe pouco sobre o seu próprio software ainda. Mas não se preocupe, tem gente que vai saber bem mais do que você sobre isso. E eles vão atacar o seu sistema e ele vai falhar nesse sentido. Ou seja, descubra como quebrar a segurança do seu software e corrija essa falha. Esse é o processo contínuo de fazer sistemas mais seguros. E o que acontece? Ataques de protocolos, ataques de updates do próprio firmware, injeção de comandos no seu sistema, manipulação de dados. Ou seja, o seu sistema não é só aquele pedaço de software, é todo o ambiente no qual ele está inserido. Se é permitido que um firmware update seja feito no campo sem nenhuma autenticação, qualquer pessoa pode alterar o seu firmware e usar o hardware como base para um sistema que não foi você que projetou. E o que acontece é bom, beleza, eu vou terminar o meu firmware aqui e depois a gente vê isso e coloca esse negocinho de segurança que é maravilhoso. Isso não existe, é mentira. Segurança não se adiciona no software, não se adiciona no hardware também. O hardware é uma coisa física, você não pode tornar um circuito melhor depois no campo. Firmware e software teriam que ter o mesmo conceito. Quer dizer, o software ou firmware ele precisa ser pensado do conceito de segurança desde o início do projeto. E a isso a gente chama de security by design, ou seja, o centro para fazer o sistema qualquer que seja ele, segurança é o primeiro item, o segundo e o terceiro na lista de requisitos. E se o meu gerente barra cliente, barra dono da empresa, barra qualquer pessoa que está acima de mim não sabe disso, procure outro emprego. Certo? Ou seja, segurança é necessário que esteja no topo da lista de requisitos. Sempre, o tempo todo, é impossível fazer qualquer coisa hoje que não seja segura. Tá certo? E isso significa a autenticação de todas as mensagens e comandos, verificação de integridade do sistema, implementação das funções criptográficas seguindo regras e normas, detecção e contenção de falhas. Detectou a falha, conseguiu descobrir que ela aconteceu, ela para aqui, você não propaga a falha. Então, não simplesmente propaga para cima do software e alguém trata, porque quase sempre isso não é tratado, isso acaba nem sendo logado e o sistema simplesmente falha de forma quieta, de forma quiet. E respostas de falha segura. Detectei a falha e falhou, naquele pedaço do sistema, eu sei como que a minha função tem que se comportar com falha segura. É assim como todos os meus containers têm que saber. Isso significa que o sistema, quando falhar, vai falhar de forma segura, ou seja, ele implode ou, enfim, para de fazer aquilo que ele estava fazendo, fecha o portão, enfim, verifica se tem alguém no, se tem um navio passando debaixo da ponte antes de fechar a ponte, enfim, sistemas de falha segura existem desde umas 150. todas as usinas nucleares no mundo inteiro, as armas nucleares, todas as armas atômicas, todas elas são feitas com o conceito de falha segura e o conceito de sistemas seguros. E os caras nem tinham computadores na época. Isso é simplesmente engenharia de falha segura. E isso é extremamente fácil de se fazer. Fácil mesmo. Quer dizer, um negócio com cinco transistores pode ser seguro ou não seguro. Um negocinho com dez linhas de software pode ser seguro ou não seguro. E tem que se pensar isso em todos os momentos do sistema. Blockchains, só para não deixar de citar a palavra da hora, digamos assim, houve um longo caminho para a tecnologia de blockchain chegar a implementar o ledger das criptomoedas e o ledger de blockchains. E há ali uma série de elementos tecnológicos importantes. Não menos importante é o hash function que é usado no blockchain que não é passível de ser atacado por computação quântica, etc. E não foi possível provar ainda uma rota de ataque ao hash function do SHA-256. Mas não é só isso. O blockchain é um conjunto de conceitos e tecnologias que permitem que um sistema com poucas informações tome decisões mais seguras com poucas informações. É isso. Quer dizer, isso é lá atrás chamado de o dilema dos generais bizantinos. uma grande cidade medieval como o Bizâncio ou como Jerusalém, etc., durante um grande sítio tinha mais de 12 exércitos em volta dela. Acontece que todos os exércitos tinham que tomar uma decisão de ou ataca ou recua juntos. Agora, alguns deles tinham a intenção de trair os outros. Então, como fazer com que esses generais todos consigam tomar uma decisão mandando mensagem entre eles e que seja a melhor decisão de todas? Esse pequeno problema foi estudado a exaustão até que chegou a ser uma série de princípios de como você implementar coisas de tomar decisão em rede que podem ser usadas no dia a dia do software. Quer dizer, eu posso utilizar bases de dados, mesmo embedded, bases de dados criptografadas e cross criptografadas entre outros sistemas, se fosse trocar segredos seguramente e expor isso ao público, fazendo com que todos os interessados em saber se a decisão é boa, verifiquem por criptografia de chave pública que aquelas situações são válidas. Então, e registro seguro de decisões, quer dizer, aquilo que está no blockchain não pode ser alterado porque custa muito o cara alterá-lo. Então, o passado tem que ser impossível de ser alterado. A partir do momento que você tem isso, o passado impossível de ser alterado, todas as decisões que vieram da cadeia de comandos da rede e que eu, aqui no meu local, no meu dispositivinho, fiz registro num blockchain e isso pode ser verificado depois, depois que a ponte explodiu, depois que as pessoas morreram, depois que o carro bateu, alguém pode chegar lá e falar, hum, veio daqui o problema. Por quê? Porque está registrado num blockchain, por exemplo. Então, o uso de blockchains para registro de comandos e registro de informações críticas em redes distribuídas, nesse momento está sendo usado mesmo em nível de chique, mesmo em nível de hardware. Tem nada a ver com criptomoedas isso. Tem a ver com você resguardar as decisões do passado e autenticar o futuro. Para terminar, o que acontece dentro do que a gente está passando a chamar de IoT, quer dizer, a grande massa de infraestruturas que são voltadas para controle da vida de todos nós, sem segurança funcional e sem segurança criptográfica, não deveria poder existir dispositivos de IoT que estejam na infraestrutura. Porque essas infraestruturas serão falhas e serão atacáveis. O nível de resiliência dessas estruturas depende de nós, depende do design do sistema. Então, depende daquilo que o desenvolvedor, que o programador, que o engenheiro, que o grupo de engenheiros que definiu aquilo, saiba. Portanto, você tem que conhecê-lo. Devamos que dar mais importância para os bugs. Ah, não, isso daqui a gente vê na versão 2.0. Aí o cara é mandado embora. Ninguém mais sabia daquele problema. O negócio vai para o campo e fica lá sendo explorado pelos hackers durante dezenas de anos, como está acontecendo com hardware e como está acontecendo com algoritmos criptográficos do NIST e da NSA nesse momento. Isso significa que essa talvez seja a maior contribuição desse conceito que eu estou passando aqui. A sociedade bugada tem que mudar. porque a importância dos bugs tem que ser resgatada. Bugs são importantes, sim. Você deve lutar contra lançar um produto que tem bugs. Porque isso não pode ser resolvido no futuro. E isso é uma atitude, é uma atitude pessoal. Eu sou um programador que tem nesse projeto de 30 pessoas, mas esse pedacinho depende de mim. E eu vou terminar de fazer esse negócio até o bug estar pronto. Essa é uma atitude. e se essa atitude for adotada por todos, a sociedade fica mais segura. Então, a ideia é essa. Aprenda, aprenda, saiba como fazer, vá atrás de tudo que for necessário para você se defender dessa cultura dos bugs. Obrigado. Obrigado. Obrigado.